Bom pessoal, olá a todos. Eu já fiz esse vídeo aqui para os membros do canal, mas como a gente está falando de Paulo, um sistema mais delicado até de sexualidade, eu vou trazer aqui para vocês também só um trechinho aqui que eu acho interessante, que é com relação a Paulo e as cartas do Apocalipse e a seita dos Nicolaitas, tá bom? Então vamos lá pessoal. As cartas do Apocalipse parece que elas estão combatendo alguém que está indo lá naquela região da Ásia pregar doutrinas que seriam estranhas, né? E quase todas elas a gente vê pontos em comum com Paulo, que nem por exemplo aqui a primeira carta a Éfeso. Nós sabemos que Paulo esteve em Éfeso, tem até mais pítula com esse nome na Bíblia, né? Carta aos Éfeso. Aí ele fala assim, conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus que puseste à prova, os que dizem ser apóstolos e não são. Tu os achaste mentirosos, ele está falando que teve ali na região de Éfeso, pessoas que diziam ser apóstolos, mas na verdade não eram apóstolos de verdade, eram mentirosos. É o mesmo que Paulo fala aqui em Coríntios, ó. Se eu não sou apóstolo para os outros, os outros que os outros apóstolos, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado do Senhor. E na mesma igreja de Éfeso, ele fala assim, ó. Tens, porém, isto, que odeias obras dos Nicolaitas, que nós vamos ver nesse vídeo, as quais eu também odeio. Aqui já é outra igreja, ele fala assim, ó. Conheça as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia, o que é blasfêmia? É substituir por, dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Isso aqui ele repete também em outra igreja, em outra carta para outra igreja. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Então ele está falando primeiro de alguém que se dizia que era apóstolo e não era, e aqui de alguém que dizia que era judeu, mas não era judeu, mas mentia fingindo ser judeu. É o mesmo que a gente vê aqui em Paulo, ó. Coríntios, e fiz-me como judeu para os judeus, para mear os judeus. Como é que um judeu se faz como um judeu, pessoal? Então isso aqui não faz muito sentido. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Já aqui em Atos ele fala assim, ó, quando ele é preso. E vindo ao tribuno, disse-lhe, Dizem-me, és tu romano? E Paulo respondeu, sim. E respondeu o tribuno, Eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão romano. Aí Paulo disse, Mas eu sou de nascimento. Então Paulo não era bem judeu, né? Era um cidadão romano de nascimento, e alguém que se fingia ser judeu. E não era. E que nem nós vimos aquele detalhe lá no outro vídeo, né? Se ele tinha práticas de sexo cultuais, isso também validaria ele como um judeu, tá? Bérgamo. Mas algumas coisas poucas tinham contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então ele está se referindo aqui a carnes sacrificadas a ídolos. Enquanto que Paulo dizia o seguinte nas suas pregações, Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, o que ele está dizendo aqui? Sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro se não um Deus só. Então o que ele está dizendo? Se o ídolo não é nada, então não tem importância comer carne sacrificada aos ídolos. Lembrando que essa é uma das poucas coisas que foram impostas ao gentil, lá em Atos capítulo 15, tá bom? Te atira. Então aqui ele compara com Jezebel, e nós temos dois pontos aqui que ele está condenando naquela comunidade de Tiatilha. Era fornicação e carnes sacrificadas a ídolos. Carnes sacrificadas a ídolos nós já vimos, mas tem mais um outro versículo aqui de Paulo que dá a entender isso. Comei de tudo o quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Então o que ele está falando? Come tudo o que vende no açougue, não precisa perguntar, você quer sacrificar da ídolo? Não, coma. Porque a terra é do Senhor, e em toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar, e quiser desist, comei de tudo o que se puser diante da mesa, sem perguntar nada. Ou seja, sem perguntar se aquele é sacrificado ao ídolo, ou não, se é carne sufocada. Se o infiel te convidar, como? Por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, olha, isso foi sacrificado aos ídolos, aí não comeis. Mas por quê? Por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro. Então ele fala que se alguém disser, só nesse caso, para a pessoa não comer. Mas não porque a pessoa ia ter uma crise de consciência, mas pela consciência do outro, que ia ficar escandalizado. Se não, pode comer de tudo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, sobre os Nicolaitas, a gente sabe pouco. A gente sabe um pouco só da parte dos pais da igreja. Isso aqui é um trechinho do Wikipédia, só para vocês verem mais ou menos do que se tratava dessa seita. Diversos padres da igreja, incluindo Irineu de León, Epifânio de Salames e Teodoreto, mencionam este grupo, os Nicolaitas. Irineu discute, mas nada acrescenta ao Apocalipse, exceto que eles levam vida de indulgências ilimitadas. Hipólito de Roma diz que o diácono Nicolau, dos sete diáconos, a gente vai ver isso aqui, era o autor da heresia e líder da seita. Então, o líder da seita dos Nicolaitas, pessoal, era esse tal de Nicolau, que era um dos sete diáconos. Vitorino de Petal, ou Vitorinos, diz que eles comiam oferendas dos ídolos. É o primeiro ponto que essa doutrina fazia aqui, dos Nicolaitas, do Apocalipse, está ali combatendo. Eles comiam oferendas dos ídolos. O venerável Beda afirma que Nicolau permitiu que muitos homens se casassem com a sua esposa. Tem até uma historinha de um outro pai da igreja que fala que ele era muito ciumento. Os apóstolos criticaram ele pelos ciumes. Aí ele permitiu que ele ofereceu para eles a esposa dele. Eusébio diz que a seita teve vida curta. Tomás de Aquino era da opinião de que Nicolau incentivava ou a poligamia ou que os homens tivessem esposas em comum. Então, o que ele estava falando aqui? Que a seita dos Nicolaitas tinha dois pontos que nós sabemos, até porque chegou muita pouca coisa para nós. Nós sabemos que eles comiam carnes oferecidas a ídolos, inclusive uma das poucas coisas proibidas lá em atos certos, e que era uma seita pervertida, onde eles permitiam a poligamia ou que todo mundo casasse um com a esposa do outro. Era uma seita que era bem libertina, vamos dizer assim. Só que esse Nicolau aqui, pessoal, que é o líder dessa seita, que é mencionado para esses pais da igreja, ele é um dos sete diáconos. E é bem um dos sete diáconos que Paulo ficou na casa dele. Aqui, olha. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos à Cesareia. E entrando em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Então, se esse Felipe aqui era um dos sete, provavelmente, ele era dessa mesma seita de Nicolau, dos Nicolaitas. Uma seita que falava que você podia comer carne sacrificada a ídolos, e uma seita que pregava uma liberdade sexual, uma libertinagem. E, estranhamente, Paulo entrou lá na casa dele e ficou com ele alguns dias. Aqui a Bíblia não especifica quantos dias, mas ficou com ele. E aí nós temos duas questões interessantes aqui. Paulo pregava, sim, que se podia comer de tudo. Porque a terra é do Senhor, é o Senhor que faz tudo, então pode-se comer até carne oferecida a ídolos, exceto se for causar escândalo no outro. Mas, fora isso, Paulo permitiu que se comesse de tudo. E a questão aqui da libertinagem, será que Paulo também consentia com isso? Apesar de Paulo ser bem moralista nas suas epístolas? Mas é estranho, né, que ele ficou alguns dias aqui na casa de um Felipe, que era um dos sete diáconos, que era dessa seita aqui, dos Nicolaitas. Meio estranho, né, pessoal? E exatamente isso que o autor do Apocalipse está combateram. Essa seita dos Nicolaitas, que é carne oferecida a ídolos, e fornicação, que nele coloca aqui, fornique, fornicação. Lembrando que Paulo, quando ele foi pregar, ele foi pregar em fraqueza na carne, mesmo assim, ele foi muito bem recebido. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que é normal isso? Ou tem alguma coisinha meio estranha aqui, né, de pauta na casa de uma pessoa que é um dos sete diáconos, assim como o Nicolau? E justamente o Apocalipse está combatendo essa seita. Comente aí o que vocês acham, dê a opinião de vocês aí, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Quem puder, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance, a atividade, tá? Pais a todos.